Hoje 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 é fogo porque eu trouxe ritmo pra você Não fica parado, abana, cabeça me chutei Everybody move Everybody move se for pra mim que tem que me stevei Se for pra mim que tem que me stevei Coga THEY Tá tudo bem, beijo essa cintura espalhando todo o charme Tá tudo bem, beijo essa cintura espalhando todo o charme Tipo rapam, papam, papam, com a minha bunda deixo ele tam-tam Com uma calcinha perdadinha colar Não fica fingido, sei que você é meu fã Mexe, mexe, mexe Se for pra mexer tem que mexer bem 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 Go, 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 go Everybody move, go, 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 go Everybody move, go, 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 go Everybody move, go, 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 go Mexe, mexe, mexe Se vou pra mexer tem que mexer bem Eu tá rara, sou rara, tô atrás na cara Tô cheia de marcas, tô ata com cuchisara Rosto lindo, pensa que eu sou crioula Ateijo nota, dei o corpo de viola Foi cadique, me te quebra, te quebra, te dá as quebra Das quebra que tu não pega, nos frega, se fica cão Mas não fica sem mais a zebra, isso nem bife e pêbra E eu cheguei pra clavar com vossos planos, tá bom, queres mais Se for pra mexer tem que mexer bem Se for pra mexer tem que mexer bem Se mexer bem, mexer, mexer bem Se for pra mexer tem que mexer bem Se for pra mexer tem que mexer bem Para pai Se for pra mexer tem que mexer bem Ai papai Guaguando, dado no ban Bege essa cintura espalhando todo o charme Guaguando, tá tudo vane Bege essa cintura espalhando todo o charme Tipo rá, bá, 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 bá Com a minha bunda deixo ele tam tam Com uma calcinha verdadeira gola Não fica fingindo ser que você é meu fã Se for pra mexer tem que mexer bem Ai pai Se for pra mexer tem que mexer bem Para pai Se for pra mexer tem que mexer bem Se for pra mexer tem que mexer bem Se for pra mexer tem que mexer bem Me mexer bem Comigo assim Se for pra mexer tem que mexer bem Para pai Legenda por Sônia Ruberti